Fala meus lobinhos e lobinha, como é que vocês estão? Então, hoje eu tô trazendo mais um vídeo de Ultimate Rato Simulator 2 E hoje a gente vai fazer uma caçada noturna Sim, hoje a gente vai fazer uma caçada noturna Ou quem sabe, né, arrumar uma parceira pro Velox Amanhã, no próximo vídeo, eu não vou arrumar uma parceira pro Velox Bora caçar noturna Ativar a visão noturna aqui, né Olha que da hora aqui Acordeu um quieto, só Eita, tem outro Raptor aqui Tô correndo aqui, peraí, volta, volta Tô correndo aqui Hey, rain Hum, não Infelizmente não, por causa que amanhã eu vou O Dimetrodon, ó Nossa senhora, sai daqui, sai daqui, sai daqui Eu não quero te caçar não Ah, bugou Buguei, buguei ele Eu acho que eu vou caçar esse Dimetrodon Vambora, vou caçar ele mesmo Nossa, o bicho é forte Olha o plantíssimo aqui que deu Esse daqui ele morre diferente do que o outro Não sei, acho que isso aqui é mais forte que o outro Eu não sei, ou ele é só a mesma coisa Eu não sei Cadê? Eu quero me alimentar dele Deixa eu me alimentar, caramba, o jogo Eu tenho que caçar esse Paxe aqui Aqui, eu vou despar Paxe e Polsauro Tô com fome, eu tenho que comer Ai, agora sim, hein E o bloco vai passar de nível Nível 6 Se amanhecer, gente Eu vou dar um corte no vídeo Pra colocar a noite de novo Eu acho que nesse vídeo No Não, eu acho que no vídeo de depois de amanhã Eu acho que eu vou gravar um vídeo caçando o Giga Não sei, eu acho que eu vou, né Eu acho que eu vou Colocar a visão no controle E mais um procerato Psaque, ótimo Que isso? Olha lá Ficou rodando? Hum, hum, hum Ganhou ponto, ganhou ponto Eu vou querer mais vitalidade pra ele Pronto Agora Dá-lhe assim daqui Se eu procurar Estou pesquisado Tô vendo que vai amanhecer, viu Olha lá Aqui está caindo Essas folhas Agora eu percebi que a minha visão noturna está bugada Por causa que Ela só pega um pouco O que é isso? Olha lá Espina Vem cá Só espina Vem cá Espina Vem cá Ele dá muito mais XP Ele dá muito mais XP E está amanhecendo Ou não? Não sei Vamos comer aqui, né? Hum, hum Alô, quieta Estego, olá Ah, meu Deus Está ficando sol Por causa que eu vi a lua Eita Ah, não Está amanhecendo Cadê o sol? O sol está pra lá, né? Olha lá Aqui, ó A lua, olha lá Eu posso colocar uma visão noturna ainda Ai, meu Deus Nunca sei esse tempo Só vou encaçar ele agora Ih, moleque Eu caí para o forno do mapa Está de dia Está de dia? Está de dia Deixa eu ver Olha o alossauro, mano Está de dia Está de dia Está de dia Está de dia Olha, caçaram ele Então, vou voltar para a matoca, né? Olha Calma aí Calma aí, gente Vou Eu vou dar um corte no vídeo Peraí, já volto Só vou dar um corte no vídeo Para anoitecer Já volto A gente ficou a noite E agora nós vamos para a caçada noturna O Vox está com fome e tal Então a gente vai ter que Caçar alguns dinos Ou não, né? Porque tem carcaça ali Eu vou aproveitar Sai Peraí E escorre mesmo Paque Só deu uma rosnada Só para você ficar ligado Senão eu te caço Um raptor ali Dormindo Está dormindo? Ele está dormindo Nossa, ele dorme no ar? Nossa, ele está bem dormindo Eu não vou Não vou encher o saco não Vai que ele briga comigo Eu não vou não Perguntei Eu quero tomar água Eu quero tomar água Aqui, água Olha a espina Está brilhando o que? Vocês escutaram? Peraí Que eu vou encerrar o vídeo Por aqui Então é isso, gente Tchau Até o próximo vídeo Tchau